Os fiéis oravam lido no cenáculo do Senhor Quando foi do céu descido o Real Consumador Senhor, manda achar o seu poder Senhor, manda achar o seu poder Senhor, manda achar o seu poder E batizar cada um Qual o vento veredente O poder a casa encher Línguas que eram sobre os crentes Forte fogo lá do céu Senhor, manda achar o seu poder Senhor, manda achar o seu poder Senhor, manda achar o seu poder E batizar cada um Aleluia Aleluia O Espírito transportarão Exaltando o reino do céu A igreja Senhor O poder foi prometido Para os servos do Senhor E para todos E para todos As irmãs Senhor Senhor, manda achar o seu poder 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 Aleluia Senhor, manda achar o seu poder 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 Senhor, manda achar o seu poder